Fala galera aqui é o Team Minario, estamos aqui pra mais um vídeo E hoje nós vamos falar de um novo jogo aí, Basitiba O Senhor de Acha Online era um Dino Mas antes disso, vamos dar alguns salves pra quem pediu Salve pro Jefferson Pereira, salve pro Davi Lucas E salve aí pro Bássara do Mundo Blue Se vocês quiserem salve, deixem aí nos comentários que eu vou dar em todo o vídeo Além disso, deixem suas sugestões aí no vídeo pra gente fazer vídeos bem legais pra vocês Sem mais delongas então, bora pro vídeo Pra começo de conversa, você que tá aí procurando o link na descrição Pode parar mano, que não vai ter o link do jogo nesse momento O que tá acontecendo nesse momento dentro do game é o teste beta E pra quem não sabe, existem dois tipos de teste beta O Open e o Closet O Open logicamente aberto e o Closet logicamente é fechado O que tá acontecendo agora no jogo é o Closet Fechado só pra staffs e patrocinadores Mas aí você vai dizer, ô Team Minario, quem que paga pra jogar um jogo desse mano? Tem uma galerinha pagando mano, o jogo tá muito foda velho E com certeza se vocês jogarem vocês vão se viciar igual eu me viciei quando eu joguei mano Tá muito foda E agora a gente vai tá mostrando algumas coisas legais aqui do jogo Esse é o tutorial inicial Um exemplo das coisas que tem no tutorial é falando sobre como fazer comida Comida vai servir pra você curar sua vida quando você estiver morrendo dentro da batalha E curando aos poucos Outra coisa que o seu personagem vai começar desse jeito Branco e preto E você só vai poder mudar o cabelo com o espelho Que vai ser uma referência ao anime mano Vocês vão entender Pra quem assistiu o anime sabe pra que funciona o espelho do começo Pra você conseguir pintar sua armadura Você vai ter que fazer algumas missões pra ganhar ferramenta pra conseguir a tinta E com a tinta vocês vão poder pintar a sua armadura de acordo com as cores que você tiver Tem também os cristais de teleposta Acho que é mais uma referência ao anime Pra quem viu o anime vai se identificar muito E o cristal de teleporte tem uma coisa nele Ele é o único item que ocupa espaço na sua mochila Então vai ter um limite pra você usá-los E além disso eles não podem ser usados em zona de proteção Ou seja, nas cidades E quando você estiver em batalha E outra coisa muito boa aí que vocês precisam saber É que toda vez que você upar você vai ganhar pontos de atributos E esses pontos de atributos podem ser usados em determinadas habilidades Como por exemplo ataque, vida e defesa E você pode estar aumentando esse certo tipo de habilidades aí E outra coisa aí que o jogo tem diferenciado é que vai ter o sistema de vantagens O que é o sistema de vantagens? Como o Notch Pokémon tem um sistema de vantagens de tipos Vai ser basicamente a mesma coisa aqui Você vai ter vantagem Tipo, água tem vantagem contra fogo Você vai poder mudar o elemento da sua arma com um determinado elemento Vai te dar vantagens sobre umas armas E vai te dar desvantagens sobre outras E também vai ter um sistema de conquistas O que consiste o sistema de conquistas? Consiste em você ganhar a recompensa por você upar seus pontos de atributos em determinadas habilidades Por exemplo, se você upar em vida Você ganha 60 a mais de vida É lógico que se você upar em outra habilidade Você vai ganhar outro tipo de conquista Agora vamos falar aí do sistema de combate Que é muito legal também Que vocês vão ver Você vai fazer a mesma coisa dos outros jogos Que é apertar CTRL K E vai selecionar o objeto na espada E pra você atacar Você vai simplesmente chegar perto do monstro e clicar Apertar a tecla que você salvou E clicar no monstro No controle de combate terão 3 tipos de ataque básico O primeiro vai ser o normal Que é Target Você vai ter que chegar perto do monstro Para atacar O segundo vira um Skinshot Que bate em sua frente Logicamente dá um dano extra E o terceiro vai ser de acordo com o seu sistema de títulos Vai ter vários títulos E você vai ganhar uma habilidade De acordo com o título que você escolher Como por exemplo o Tanque Se você escolher o título Tanque Você vai ganhar a habilidade de Tanque E assim sucessivamente Para as outras habilidades também E o sistema de morte aí Pra quem não sabe no anime Se você morrer no jogo Você morre na vida real Aqui o sistema de morte é bem legal também Vai ser tipo Vai ser o sistema de cargas Bom, na primeira vez que você morrer Você vai pra enfermaria normal E depois Quando você vai morrendo mais Você vai ganhando cargas Logicamente essas cargas terão limites Pra que servem as cargas? A cada carga Você fica 10 minutos Sem poder jogar o game Você fica em uma sala de espera Por 10 minutos E quanto mais você morre Mais você vai ganhando cargas E mais você vai ficando sem jogar Claro que essas cargas terão limite E também outra coisa Que o quadrinho me disse É que vocês vão poder fazer missões Para diminuir essas cargas diárias aí Pra você não ficar tanto tempo aí Sem jogar E é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Esse jogo é muito legal Mano Entrei no grupo do Discord No grupo do Ates E na página lá do Facebook deles Mano Porque ele explica muito mais detalhado Do que esse vídeo aqui Eu vou fazer mais vídeos Mostrando pra vocês mais sobre o game Quando abrir o próximo Closet E é isso Até a próxima Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho